Boa tarde pessoal hoje dia 12 de outubro de 2022 feriadão aí então eu tive fazendo a limpeza aí né amparando a grama ou como se diz cortando a grama e não tá jogando aí a grama né que você tira aí para a poda né então tá juntando aí e colocando aí num cantinho no seu quintal porque isso aí vale ouro isso aí com o tempo aí ela vai curtindo e vai liberando aí muitos nutrientes aí para a sua pitaia então é hoje eu vou estar falando aí sobre a importância dessa matéria orgânica né que você tira aí é do seu próprio quintal aí às vezes joga fora não sabe né a importância então bora lá para o vídeo então voltando ao vídeo aqui terminado de limpar aqui o quintal acabei de aparar a grama e aproveitando essa grama aqui não jogando fora né é colocando ela aí no canto aí onde você planta suas frutifras no caso é a pitaia e tá colocando aí para deixar curtir bem para tá colocando aí para proteger suas raízes aí um tempo aí de estiagem então voltando ao vídeo aqui ó você pega aí a grama que você corta aí o amparo né no seu quintal aí fa um monte aí ó um cantinho aí ó no seu quintal ó e joga aí e deixa isso aqui curtir bem bem mesmo que depois dela bem curtida ela vai estar liberando aí vários nutrientes vai estar liberando aí é fósforo né um pouco de nitrogênio aí entre outros aí e outra coisa também isso aqui é bom usar na época de de muito estiagem né que falta é de pouca chuva então você tá colocando aí né como cama morta aí na sua hospital outra coisa que eu vou falar para vocês ó é eu uso aqui cama viva cama viva você tem um controle aí se ela começar a abafar as pitaias e só só puxa assim né ó e a cama morta se você pegar uma semana de muita chuva você tem que dar uma desabafada aqui da da base da pitaias para não tá é segurando muita água e tá dando aí podridão né porque a pitaias sim se ela tiver faltando água ela murcha e começa a emarelar por cima os cradóide e se ela tiver também com excesso de água vai acontecer nenhuma coisa é ela vai murchar e vai emarelar e se tiver na época da florada aí vai abortar tudo o fruto né aborta alguns segura mas ela ela fica muito sofrido né e após a frutificação a cama aí também você tem que tá entrando aí com adubação boa nela para tá nutrindo ela aí então é isso pessoal e é isso aí ó tudo certinho aí ó é isso que eu ia falar hoje sobre a importância aí da cama morta e tem um ótimo feriado aí para todos fica todos com deus até mais